Música Oferecimento, Team Brasil, telefonia celular, Avenida Fernandes Bastos, esquina, Avenida da Igreja, em frente a Praça da Tainha Tramandaí, Oral Sim Tramandaí, transformando sorrisos por todo o Brasil, Avenida Fernandes Bastos, 1061, Centro Tramandaí, Área 51, fone 2145-1909 Pois é, finaleira de tarde, quarta-feira, nós estamos no Centrão de Tramandaí, boa tarde a você, tudo bem? Olha o clima, fechou o tempo por aqui, nuvens, o ventinho soprando, finaleira de tarde, quarta-feira, tá aí, clima de chuva, vem por aí, aqui em Tramandaí, no litoral norte, Aliás, a meteorologia já prometia, né? Já prometia chuvas para o litoral e muitas pancadas também, chuva para as cidades do interior, é do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana Aliás, eu quero saber como é que tá o tempo aí na tua cidade, nós estamos aqui em Tramandaí, agora quase seis horas da tarde, e você na tua cidade, como é que tá? Tudo bem aí? Me fala? Tá chovendo, não tá? Tá frio? Desfriou, qual é a temperatura? Como é que tá o tempo? É? Fala aí. Bom, amanhã, quinta-feira, nós estamos agora com a temperatura de vinte e quatro graus, vinte e três, baixou um pouquinho, amanhã, quinta-feira, deve ter automaticamente a mesma temperatura, mas se chover, já viu, né? Bom, amanhã, amanhã, nós temos o julgamento do menino Antony, de dois anos, que veio a falecer em outubro de dois mil e vinte e dois, com traumas pelo corpo inteiro, muita pancadaria, né? O namorado da mãe dele, padrasto, na cidade de Cidreira, acabou causando tudo isso aí. Nós temos imagens, né, do que rodou na internet, de reportagens, de canais de TV abertos do Rio Grande do Sul, que também levaram esse caso como um caso gravíssimo aqui do Estado pra todo o Brasil. Nós vamos rever na telinha do Dimensão agora, momentos dessa reportagem que tá rodando toda a internet aí, ó. Na telinha do Dimensão, caso Antony, um menino de dois anos, que a mãe e o namorado dela vão a julgamento amanhã, quinta-feira, aqui em Tramandaí. A criança chegou desmaiada no posto de saúde. Segundo o avô do menino, a família não suspeitava que ele fosse vítima de agressões. Os médicos tentaram reanimar o menino, mas ele não resistiu e morreu. Antony tinha múltiplas lesões traumáticas pelo corpo. Todo cheio de hematomas, no rosto, no corpo, nos braços, nas perninhas e o braço quebrado também. Questionado sobre a morte do menino, o padrasto preferiu o silêncio. Quem é que agrediu o Antony? Foi você ou foi tua companheira? Quem é que agrediu o Antony? Quem é que agrediu o Antony? Quem é que agrediu o Antony? A genitora da criança tinha conhecimento dos atos que eram praticados pelo seu companheiro. quadrasto da criança e não exerceu o seu dever de proteção, de modo que acarretou na morte dessa criança. Mais um caso que choca e que deve ser devidamente repreendido pela sociedade. Portanto, aí na telinha do Dimensão, imagens do que está rodando pela internet, são reportagens sobre o menino Antony, de dois anos. O julgamento deles deve começar cedo, em torno de nove horas da manhã, aqui no Fórum de Tramandaí. Fórum de Tramandaí, onde o promotor, segundo informações, deve ser o doutor André, o mesmo que trabalhou no caso Miguel, do menino Miguel, do Imbé. É, aguarda-se uma pena, né, que foi solicitado pela investigação, por gente, pessoas que trabalharam no caso, uma pena alta. Espera-se. Vamos ver agora amanhã nesse julgamento. Muitas testemunhas, devem ser ouvidas, a mãe do garoto, também está sendo julgada, vai ao julgamento, e o namorado, que está preso. Ela está respondendo em liberdade. Boa noite a você que está aí, olha só, está chegando. A noite aqui em Tramandaí, a gente vai mandar um boa tarde para você que está junto conosco. Fala aí, Alan. Boa tarde, Bueno, quase boa noite já, né? Maria Delourdes apareceu por aqui nos mandando um boa tarde. A Vera te chamou de bebê de 17 anos. A Vera, Regina, te chamou de bebê de 17 anos. Eu? É, porque tu falou isso na... Pra valer lá, em vez de falar de 17 dias, tu disse 17 anos. Aí agora ela está... 17 dias. Perdão. A Jurema Lima nos deu um boa tarde de Imbé. E o Edson, ô Edson, Copacabana ligado, 34 graus, praia muito boa. E a gente aqui... O camarada, em vez de não mandar umas imlagens de lá, né? Já pedi tanto, bate aí, manda uma foto. Pra ver como é que está o cara aí, né? É. Se está de sunguinha, se não está. Está tomando um chopp, não está. Está na praia aí de Copacabana, Atlântida, e nós aqui, né? Não tem que mandar foto, tem que mandar duas passagens, mano. O cara quer duas passagens. Que loucura. Fazer o bom dia ou boa tarde direto de Copacabana. Uma semana, ó. Nossa, nem queria, hein? Vamos ver o que é que está por aqui. O Roberto Marques de Paula nos mandou um boa tarde. Fátima Tavares nos mandou um boa noite. Aline Peixoto nos mandou um boa tarde. O Marcelo Weber nos deu um boa tarde. Ele que está nos acompanhando de Cidreira. Sexta-feira, a previsão é que a gente vá pra lá, né? Sexta-feira nós estamos lá. Olha o trânsito. A gente vai fazer a Sonic, que é a patrocinadora nossa, ao lado do Marrisul de Cidreira, e vai fazer também o shopping da praia lá. É isso aí. A Gladys nos deu um boa tarde de Novo Hamburgo. Diz que lá está nublado, fazendo 23 graus. A Bia Anelli nos mandou um boa tarde também, de Porto Alegre. A Marlene. Por que esses carros estão parados aqui, meu Deus? Estão esperando. Estão esperando a preferência deles. A Marlene Santos nos mandou um boa noite. Não, boa noite. Cara, mudou o tempo, né? Escureceu tudo. A movimentação é grande, né? Exatamente, é grande mesmo. Deixa eu ver onde que eu parei. A Marlene Santos nos mandou um boa noite. O Leandro Ross nos mandou um boa tarde. A Marisa Viegas nos mandou um boa tarde. Renato Zelinski nos mandou um boa tarde. Isabel nos mandou um boa noite. A Bia disse, adoro Tramandaí. O Renato Zelinski está nos acompanhando aqui de Tramandaí. O Jorge está nos acompanhando de gravata aí. E a Isabel disse, aqui em Esteio está frio e vem chuva. Ô Isabel, como é que vai vocês? Tudo bem? Imagina, Esteio, toda aquela região ali. Bom, o clima está realmente. Olha como é que está aí. Mostra, olha aí. Mudou o tempo. As árvores, o vento, finaleira de tarde está... Olha, não sei se vai demorar muito. Não sei. E o pessoal está... Tramandaí está assim, ó. Estamos ao vivo para todo o estado. Direto de Tramandaí é o Dimensão. Hoje, quarta-feira, foi tranquilo em Tramandaí, graças a Deus. Estava tudo bem, né? Mas, amanhã nós temos o julgamento. Então, aí, vamos acompanhar também o caso do menino Antônio de Cidreira. Amanhã. É, mais um caso, né? De uma mãe trabalhando na morte do próprio filho, né, Bano? Ela, no caso, não vai ser acusada por homicídio, tá? Apenas por tortura e pelo crime de omissão, né? Já o namorado dela... Ela vai sofrer também alguma coisa, né? Porque ela sabia do que estava acontecendo. Como é que ela deixa o próprio filho, né, da carne dela, sofrer maus tratos, chegar a um ponto daqueles, né, de trauma, traumatismo, levou à morte do menino de dois anos, do namorado, pelo amor de Deus. Por isso que ela vai responder, não pelo homicídio, né? Sim, pela omissão e pela tortura. Já o namorado vai responder por homicídio triplamente qualificado, né? Então, esse aí é 30 anos pra cima, é um cadeião. Uns 40, 50? Uns 40, 50, por aí, Bano. Por aí. Nossa. As mulheres daquela do Imbé, uma pegou 57 anos com a morte do menino Miguel e a outra 51, né? É, que no caso, lá, teve ocultação de cadáver, teve um monte de coisa, né, Bano? Que foi mais... Mas aqui não teve ocultação, mas a coisa foi dolorosa. Foi, exatamente. Aqui vão responder pelo triplo homicídio, pelo crime de tortura em forma de castigo, entre outros, né? Então, a cadeia ona vai vir. Tomara. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente vai também estar junto lá. Quem mais está por aí? Vamos ver. O Adão Nunes nos mandou um boa tarde de lajeado. A Isabel... Meu Deus do céu. Esse chevetão aí está... Esse aí está baleado. Já está dobrando o cabo da boa esperança. Esse aí está milhão. A Isabel disse... Eu morava aí. Faz dois meses que vim morar em Estê. O Chevette foi e deixou o cheiro da gasolina, né? Eu acho que ele deixou o esqueleto aí atrás. Ah, que loucura. A Terezinha nos mandou um boa noite. Ela disse... Vem chuva aí. A Roseli nos mandou um boa noite. A Ângela Ratti, que nos mandou um boa noite de Porto Alegre. A Mari de Muzi... Mari de Muzi nos mandou um boa noite, amigos de dimensão. A Vera disse... Essas mulheres trocando os filhos por macho. E o estranho, tá bom, é que pouco tempo antes, tá? Dois meses antes, mais ou menos, teve a separação dela, da mãe, com o pai biológico, né? Com o ex-marido. Exato. E aí teve a briga na justiça e o juiz decidiu que a guarda ficaria com ela, né? E ela não quis a criança. Abandonou nas mãos do namorado pra fazer o que é? O que é isso? Onde é que a gente está? E o pai brigando, né? É uma loucura isso, porque se tu for parar pra analisar 80, 85% dos casos que tem essa briga judicial, o filho fica com a mãe, né? E aí tem casos como esse que, poxa, se tivesse na guarda do pai não aconteceria, sabe? Mas é complicado, né? A Marina Otilha disse... Oi, Bueno. A Marina de Tramandaí. A Roseli disse... Nem me fale dessas criaturas. Horror. Pena que não ficam muito tempos presos. É, a mãe nem presa foi, né? Estava respondendo em liberdade. A Rosângela Santos disse... Olá, povo querido. A Marlei Silveira disse boa noite pra vocês. E a Célia nos mandou um boa noite. Tá bom. Pra você que está junto conosco, né? Está esfriando bastante aqui. Gente, nós estamos na esquina da emancipação com a vida da igreja. Mudou o tempo. Enfeiou, realmente. Caiu a temperatura e a gente vai se despedindo de você por aqui. Dizendo que Tramandaí está esperando uma chuva. E a gente quer mandar um super abraço pra você nessa quarta-feira. Obrigado pelo carinho de todos vocês que nos veem no interior do estado. Obrigado a vocês que estão conosco no litoral, grande Porto Alegre e região metropolitana. Muito obrigado. Esse é o Jornal Dimensão, José Bueno. As imagens do Alan Júnior. Enfeiou o tempão por aqui. Acho que vem bastante chuva com vento. E a gente se vê amanhã de manhã. Muito obrigado. Um abraço.